O Sando Barbosa é quem fez a reportagem que você vê na tela do Brasil, gente. Ô, Latino, me ajuda aí. Completa do Brasil. Olá, boa noite. O Notícias em Debate de hoje vai falar sobre a cidade de São Vicente. E a gente recebe o vereador do PSB, Esdras Nascimento. Boa noite, Esdras, bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos os telespectadores que estão nos assistindo nesse momento. Bom, Esdras, você é um vereador, começou agora nessa gestão, né?